Muito boa noite, daqui a pouco tem Libertadores na tela da Globo, o duelo entre Palmeiras e Barcelona de Guayaquil aqui no Allianz Parque, serão mais de 30 mil torcedores empurrando o Palmeiras, o verdão que precisa apenas de um empate para garantir com uma rodada de antecedência a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. E hoje é noite de festa para a torcida do Verdão aqui no Allianz Parque, já que o Everton, o goleiro com mais títulos da história do Verdão, 10 taças conquistadas, celebra hoje 300 jogos com a camisa do Palmeiras. A escalação do Palmeiras já é conhecida, existia dúvida com relação à presença de Gabriel Menino, mas ele está confirmado, recuperado de dores, vai para o jogo, o Palmeiras com a sua força máxima, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Você acompanha na tela da Globo, daqui a pouquinho, logo depois de Terra e Paixão. Futebol na Globo, aqui é emoção! Você que se liga na Globo, se prepare aí, noite de Libertadores da América, noite do Monumental de Nunes. O estádio que foi ampliado, desde que você viu ali, 86 mil lugares à capacidade, 4 mil tricolores estarão com o Fluminense neste clássico do futebol sul-americano. Eu lembro que no jogo do Maracanã, o Fluminense impôs ao River a maior derrota da história do River em competições sul-americanas. Imagens do vestiário do Fluminense, você vai vendo as camisas ali colocadas, a expectativa para o jogo, o Fluminense em busca da classificação. E o Germancano completa hoje 100 jogos com a camisa do Fluminense. E aí o John Ares, que tem sido um dos caras mais importantes do time tricolor, o Nino convocado para a seleção. É daqui a pouquinho, o River precisa vencer para continuar buscando a classificação. E o Fluminense pertinho de confirmar a vaga, e claro, uma vitória em caminhar o primeiro lugar do grupo. É daqui a pouco, futebol na Globo, aqui é emoção.